Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. PNTL submete a decisão do governo que coloca a FFDTL e a linha 1ª e a fronteira. Comandante Operacional Nacional PNTL Superintendente Sefi Pedro Velo Ratole Hirakne, o jornalista Sira Tersane e o Centro de Formação Polícia Comoro, relacionado com a declaração do primeiro-ministro Tauru Matanduak e o Parlamento Nacional que aceita a FFDTL e a fronteira. Pedro Velo reconhece que se derrubar a FFDTL ilegalmente para a FFDTL e a fronteira, o PNTL consegue capturar também o membro do PFMENUS, que não cobre a FFDTL. A Polícia Nacional Timor-Leste implementa, quando a decisão não é tão, a carga que tem que executar, a velha de angata, a velha, não tem que executar a decisão, a me cumpre, a me cumpre, mas até agora o governo do Estado não vai fazer o PFMENUS, o PFMENUS, o PFMENUS, o PFMENUS, o PFMENUS, o PFMENUS, o PFMENUS. Colocou na membro FFMENUS, o PFMENUS, o PFMENUS e a 2ª linha, Ranesan Iaposto, Tunibibi, Alto Lebos, Motamassin, Kobá, Batugadé, no Tilo Mar, Uekusi, o de apoio à Unidade de Patrulhamento Fronteira. Napolão Severo, Justinha Nonano, GMN. Napolão Severo, Justinha Nonano, GMN.